Eu escuto várias pessoas falarem. Qual delas eu pego? Aquela que mexe com a minha, a minha neurose. Ah, eu escutei aquilo. Ah, é? É? Não, mas eu escutei. Deixa eu ver. Eu vou escutar 20 pessoas. A pessoa que fala o que encaixa comigo. Ah, então, aquela pessoa falou. Não sou eu. É porque aquela pessoa falou. É? Quando foi que o Hellinger falou assim? Ah, aqui eu não vou mexer. Ele vai na ferida. Porque tem que ir, pô. Ah, mas teve uma pessoa que falou. Eu sei. E por que você escutou essa pessoa e não os outros? Porque assim a responsabilidade não é minha. Aí eu vou colocar assim. Qual é a consequência? O filho piorou. E agora? Qual é a sua sensação quando você vê que a dinâmica piorou e você poderia ter feito algo a mais? Conta para o filho que você não foi mais profundo, não mexeu na ferida, porque, sabe, tem um professor meu que um dia falou uma coisa e eu não fui, tá? Não, você não foi, porque o limite é seu. Porque você ainda tem uma fidelidade e uma dinâmica difícil de olhar para as dores e a raiva profunda da mãe. E aí E aí E aí E aí E aí